Foi pra não ficar aqui sozinho E fazendo certas coisas Que eu já fazia sem sentir Foi pra não cair no desespero E querer fugir da vida Sem saber pra onde ir Foi pra não entregar ao travesseiro Todo pranto que meu corpo tem pra me suprir Foi por esse amor que dói no peito E me pertence por direito Que eu agora estou aqui Foi pra não ficar aqui sozinho Que eu tentei qualquer caminho Pra fugir da solidão Foi porque eu vi em cada rosto E em cada corpo o mesmo corpo E o mesmo rosto que eram teus Foi pra acabar com essa agonia De sonhar até de dia Procurando me iludir Eu tentei achar o teu suor O teu calor E o teu perfume Em nosso quarto de dormir Mas o travesseiro não abraça Não conversa e não responde Não substitui você E sim depois que cada noite passa Entra o sol pela vidraça E eu desperto sem te ver E muito mais me dói a realidade Toda vez que essa saudade Vem meu resto consumir E foi por essa dor Por esse amor descontrolado E foi por tudo isso E tantas coisas mais Foi pra não ficar aqui sozinho Que eu tentei qualquer caminho Pra fugir da solidão Foi porque eu vi em cada rosto E em cada corpo o mesmo corpo E o mesmo rosto que eram teus Foi pra acabar com essa agonia De sonhar até de dia Procurando me iludir E eu tentei achar o teu suor O teu calor E teu perfume Em nosso quarto de dormir Mas o travesseiro não abraça Não conversa e não responde Não substitui você E assim depois que cada noite passa Entra o sol pela vidraça E eu desperto sem te ver E muito mais me dói a realidade Toda vez que essa saudade Vem meu resto consumir E foi por essa dor Por esse amor descontrolado E foi por tudo isso E tantas coisas mais Mas o travesseiro não abraça Não conversa e não responde Não substitui você E assim depois que cada noite passa